Votorantim, também a mesma notícia, viu? Motoristas e cobradores de ônibus da cidade poderão receber a vacina contra o coronavírus. O cadastro abre amanhã e a gente vai conversar com a Duda Carnieto, que lá de Sorocaba tem os detalhes. Oi, Duda, boa noite. Oi, Sena, boa noite pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Banho de Cidade. Esse público vai precisar, a partir de amanhã, fazer um cadastro no site VacinaJá, que é o site do Governo do Estado de São Paulo. Depois, eles vão receber um e-mail com uma confirmação e esse documento tem que ser apresentado em uma unidade básica de saúde da cidade e aí eles vão ser colocados em uma lista que tá sendo feita pela Secretaria de Saúde, onde vão saber o local, a data e também o horário em que vão ser imunizados. Em Sorocaba, Sena, esse público vai ser vacinado na segunda-feira, são cerca de 1.900 funcionários do transporte que estão já agendados para ser imunizados. Em São Roque, amanhã abre o agendamento para pessoas com 18 a 49 anos que têm comorbidades para receberem doses que sobrarem. Então, essas pessoas precisam se inscrever presencialmente nos postos de saúde ou na vigilância em saúde amanhã, da 1 da tarde até às 3 da tarde. A ideia é evitar o desperdício, já que os frascos que chegam até São Roque, quando são abertos, precisam ser dadas todas as doses em até 6 horas. Essas pessoas, para se inscreverem, precisam levar um documento com foto, CPF, o cartão do SUS, comprovante de residência e também um laudo médico que comprove a comorbidade. As inscrições são feitas presencialmente e aí os inscritos vão receber telefonemas para avisar que sobrou uma dose aqui ou ali e essa ordem vai ser definida pelo cadastro da rede municipal. Sena, volto com você. Ok, muito obrigado, Duda, pelas informações. Boa noite para você.